Roberto Costa Crispino, um beijo Roberto! Roberto sempre me ajudando. Oi Tio Chico, aquele abraço sempre. Tio Chico, sobre a Jota Toledo e Suzuki, como a Suzuki se sujeita a uma parceria tão fraca? Pois é, é um contrato bem amarrado, que a gente não sabe quais são as condições. A Suzuki do Japão, ela... Claro, o João Toledo, a Jota Toledo, ela tá aqui há muitos anos no Brasil, 25 anos, se não me engano, ou mais. E, claro, ele é um empresário visionário, né? E a gente tem que elogiar mesmo, tá gente? Não adianta a gente ficar dizendo lá no início, ele teve a coragem de trazer a marca pro Brasil. Então a gente tem que dar a César o que é de César, a gente tem que bater palmas pro empresário quando ele trouxe alguns anos atrás a Suzuki. Mas, no decorrer dos anos, a gente começou a perceber a falta de tato comercial, a falta de capacidade gerencial, a falta de capacidade de definir bons, um bom line-up aqui pro Brasil, e a falta de lastro nos últimos anos. Lastro é dinheiro. Pra trazer boas motos com preços competitivos. Afinal de contas, todas as motos da Suzuki são importadas. São importadas. Então, os preços da Suzuki que eram pra... Gente, Suzuki... Deixa eu dar real pra vocês. Suzuki é moto povão. É moto popular. Quem acha que a Suzuki é marca premium, tá enganado. Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha são marcas populares no mundo. Não são marcas premium. É marca popular. Tá bom? Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki. São marcas populares. Quando você vê uma Suzuki lá fora, uma Vestron, é tudo moto acessível lá fora. Aqui no Brasil tudo é mais caro. Certo? Mas quando você mostra isso pra um estrangeiro e bate um papo com um gringo europeu, tal, americano, é moto povão, é moto barata, moto acessível. É como um Honda Civic aqui no Brasil. Honda Civic é carro de rico. Lá fora é carro de classe média. É a mesma coisa. Então, quando você fala em Suzuki, é moto povão, é moto acessível. Quando vem pro Brasil, os preços são absurdos pra uma marca que é muito acessível. E aí, com o decorrer do tempo, a J. Toledo perdeu a mão. Perdeu a mão e perdeu dinheiro. Então, quando você vê uma Vestron 650 sendo vendida a quase 60 mil, é porque a operação não tem lastro pra comprar uma quantidade de motos pra cair o preço e manter em estoque. Não tem. Não consegue. Isso é lastro. É ter dinheiro pra você trazer. Por que a Royal tá trazendo moto pra cá e mantendo os preços? Por que o CEO da Royal, que provavelmente vende vende boi e soja, não sabe vender moto bem. Não sabe ter pós-venda, né? Ele sabe até vender moto. Mas o problema... Ele entende de boi e soja. O CEO da Royal. Mas tem lastro. Os caras têm dinheiro pra fechar vários containers e trazer uma cacetada de moto pra cá. E aí, a negociação com os indianos é assim. Ó, a gente vai fazer aqui... Vamos comprar não sei quantas mil motos. Os caras tocam tudo e conseguem manter o preço. Quanto foi que aumentou a moto... a Interceptor? 300 reais. 300, 350 reais. Enquanto todas as outras marcas estavam aumentando 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil reais. A Royal aumentou 350 reais, velho. A Iman Lion tá o mesmo preço. Se aumentou uma fração, pouquinha coisa. Por quê? Porque a Royal tem lastro. Independente de vocês acharem que a moto indiana é uma porcaria, não interessa. Não interessa, é lastro. Então, a J Toledo não tem lastro. Os caras não têm dinheiro pra trazer a moto. Então, eles trazem, pingado, pegam um container, ó, bota aí umas, sei lá, umas 20 Vestron num container. O container tá caro. Aí pega essas 20 e distribui em, sei lá, tô dando exemplo de 20, tá? É caro, gente. E distribui em algumas concessionárias do Brasil. E deixa estocado lá em Jundiaí. Eu tô dando exemplo bem pouco. Mas não tem dinheiro. Olha quantas motos do line-up os caras tiraram. Não tem, não tem lastro. Então, cada vez mais, a J Toledo vai perdendo o poder de negociar com a Suzuki do Japão. Vai perdendo vendas. Gente, concessionário Suzuki tá comendo o pão que o diabo amassou. Eu estou falando por mim. Eu estou falando pelas minhas observações. Vários concessionários fechando no Brasil. E quem tá aberto, tá comendo o pão que o diabo amassou. Porque a Suzuki do Brasil impõe um valor louco. Os caras não conseguem vender. Então, qual é a... O que eu enxergo? E que eu já vinha falando isso há uns 3 ou 4 anos. A Suzuki do Japão está aguardando algo. Algo. Seja tempo ou oportunidade. Contrato alto. Provavelmente é por tempo. Porque esse contrato, ele deve ser um contrato de 20, 30 anos. Eu não sei. E também não sei como é que é a renovação desse contrato. Então, muito provavelmente, no momento certo, oportuno, e na... Sabe? Condições de temperatura e altitude favoráveis, a Suzuki do Japão derruba a J. Toledo e vem pra cá colocar a operação Suzuki do Brasil direto do Japão. Japão, Suzuki, oficialmente. Como eles fizeram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos era um dealer também. Assim como o J. Toledo. O que que acontece? Lá nos Estados Unidos caiu as vendas. Abruptamente. O dealer era incompetente lá nos Estados Unidos. A palavra é essa. Incompetente. Incompetente. Como é que você vai ser incompetente no mercado americano? O mercado americano é um mercado gigantesco. E já vendeu muita Suzuki lá. Eles têm ainda DR400 ou 600. Os caras têm muita moto que aqui no Brasil nem sonha mais em ter. Que acabou no início dos anos 2000. E lá os caras ainda vendem moto. Moto Trail, moto de média cilindrada, Big Trail, umas Big Trail. Então tem muita moto legal lá fora. Principalmente nos Estados Unidos. E aí a própria Suzuki Japão observou a incompetência do dealer americano e fez assim, ó, sai. Tirou, eles entraram no mercado americano e hoje é Suzuki do Japão. Falando Suzuki do Japão, mas é Suzuki Norte América. E entrou lá. A Royal Infield também é a Royal India está lá nos Estados Unidos. Não é um dealer como aqui. Aqui é um dealer, tá? Aqui não é Royal Infield India, não. É um cara, o cara da Royal aqui, provavelmente é um cara desse que vende boi e gado e que fica mascando com todo o respeito a quem vende boi e gado e fica mascando folha, tá? Ó, eu vou, eu vou vender moto. e se dá dinheiro. Eu tô cansado de vender gado só. Você que vende boi e soja e faz isso não leva pro coração. Aí ele pensou, tem dinheiro sobrando, vou vender boi, gado e soja. Vou vender boi e soja e vou vender essas motos indianas. Vale a pena, é um mercado bom. Bom, é bom. Vou vender, sabe, gosta? Aí ele tem dinheiro, foi lá na Índia, conversou com o meio mundo de gente que entende moto, porque ele não sabe nada de moto, ele entende de gado, boi, soja, né? Aí ele foi lá, vamos ficar nessa josta aí. Pronto. Não entende nada, mas vende bem. Tem uma equipe boa comercial, vende bem. Aí quando dá a BO, ele faz assim, como é que faz isso pra resolver? Fala com as indianas aí, fulano, liga pros indianas aí, vai pra ver como é que resolve essa josta. Chama o engenheiro, chama o Zé Engenheiro, vai, chama. Aí o Zé Engenheiro fala, o problema é, é complicado o problema da Himalaia. Tem que trocar um monte de coisa. Não, não, não. Vende. Troca. Fala pros caras do concessionário que troca, a gente manda, olha, manda trazer 10 container de cabeçote. 10 container de cabeçote, 10 container de junta de cabeçote. Vai, eu prefiro trocar. Não, vai, É como a gente faz com gado, bota tudo dentro do caminhão e depois bota pra bater. Entendeu? É assim. É assim. É simples. E a a operação daqui do Brasil e da Suzuki é mais ou menos a mesma coisa. João Toledo tá lá em Jundiaí definindo lá as estratégias pra dominar o mundo, só que não. Tá vendendo o Suzuki V-Strom, 650, quase 60 mil reais, enquanto você bota mais um punhadinho de dinheiro e pega uma Tiger 900, que aí sim é uma big trail, aí sim é uma marca premium. Top. E aí? O cara que tem dinheiro ele vai comprar uma V-Strom, 650, ou vai comprar uma Tiger? Ô, fi. Mas aí a Suzuki só tá de olho, os japoneses estão lá de olho. Você sabe que japonês tem paciência de japonês. Então eles estão esperando. No momento oportuno, tchau, J. Toledo, Japão, vem pra cá, que vocês vão ver uma parada nova. vai vir moto nova, vai ter uma parada nova. Só que... E aí por que que eu estou dizendo tudo isso já há três ou quatro anos? Esse canal tem quatro anos. Por que que eu venho dizendo? Tem vídeo meu antigo, pode procurar eu falando disso aí. Pode falar. Porque a J. Toledo criou a J. T. Z. que é uma empresa irmã da J. Toledo. E os proprietários da J. T. Z. são os filhos do João Toledo. E o que que é a J. T. Z? É o plano B. Aqui é a Suzuki, aqui é a J. T. Z. Aqui é o plano B. E eles foram muito inteligentes com o plano B porque eles pensaram vamos tirar... Vocês lembram que tinha Intruda, 125, Burgman, Burgman não sei o que, Burgman lá lá lá. Tinha um monte de moto de baixa cilindrada e na Zuma tinha um monte de moto de baixa cilindrada da Suzuki, né? O que que eles fizeram? Não, vamos pegar o plano B. Já que a gente está perigando sair do Brasil, da Suzuki, Japão, dar um peteleco em nós, vamos criar uma empresa, vamos tirar as motos de baixa cilindrada da Suzuki e vamos comprar na China que é a Hauju e vamos colocar aqui nessa nova empresa que é a JTZ as motos de baixa cilindrada da Suzuki que são vendidas na bandeira Suzuki nos países, outros países. Então a gente vai continuar vendendo Suzuki, mas a gente vai com o nome de Hauju. Por quê? A Intruda, 125 é Hauju, a Burgman, 125 é Hauju, tudo é Hauju. A Zuma é Hauju, é tudo Hauju. Todas as motos de baixa cilindrada da Suzuki são fabricadas pela Hauju, que é uma subsidiária da Suzuki na China, mas é independente. E aí o que eu soube? Eu não posso falar a fonte. Que a Suzuki do Japão tá chateadinha, tá bem tiririca. Os japoneses estão bem chateadinhos com essa relação JTZ vendendo moto de baixa cilindrada e tirou as motos de baixa cilindrada do Brasil. Ô gente, como é que pode? Não pode. Aí a Suzuki do Japão tá chateadinha. E o pessoal da JTZ foi esperto, pegou as motos de baixa cilindrada, que são boas, e fez aqui. Aí pegou um parceiro taiwanês, que é a Kinko, que fabrica excelentes scooters, e botou aqui nesse line-up. Por quê? Quando acabar a Suzuki, que vai acabar já já, eles têm o plano B, que é esse aqui. E que hoje, hoje mais não, mas até um ano atrás era o terceiro colocado no Brasil. De vendas. Agora caiu pra quinto, tá caindo. Por quê? Porque não tem dinheiro, tá sem lastro. Porque tudo é dolarizado, tudo depende de lastro. Então, presta atenção. Tá? Suzuki do Japão daqui a alguns anos. Agora não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.